Hoje eu vou fazer uma tier list da primeira geração de Pokémon, só que eu tô com a ajuda do chat. Vamos nessa então? Vamos então, Bubassauro. Bubassauro é A? Eu não acho que Bubassauro seja A, tá? Eu acho que Bubassauro é S. S. É S, porra. Tá maluco? Bubassauro B? Tá maluco? Cês não entendem de nada. Cara, é... Ivissauro então. Ivissauro aí já começa a decair. Quem assistiu meu vídeo sabe. Quem assistiu o vídeo sabe. Ivissauro pra mim é B. Ivissauro pra mim parece um adolescente brabo, pô. Venossauro pra mim é D, tá? D. Tá? Venossauro é D. Mentira, mentira. Não tem como deixar o Venossauro no D. Eu vou subir pro C. Daí não. B? F? Rapaziada. Venossauro não tem como. Venossauro é muito feio, velho. Tá, eu vou botar o Venossauro no B. Eu vou botar o Venossauro no B. Só porque vocês estão falando que ele é forte, que não sei o quê. Então eu vou deixar ele no B, junto com o Ivissauro. Mas, pô, Bubassauro é S e o resto... Estamos de acordo? Estamos de acordo? Então tá bom. Mega Venossauro eu acho maneiro, tá? Eu vou deixar no A. Tier de beleza? Beleza? Não, Nokia. É tier de tudo, velho. Valendo beleza, força. É o que eu quiser. Charmander A? O que é o Charmander? Charmander S mais? Charmander é legal. É legal. Mas Charmander A, né? Charmander A. S não. S não é. Charizard é S? Charmille não é A. Charmille é maneiro, pô. Charizard. Qual que vocês acham que é Charizard, pô? S? S mais? S? Charizard é S? Charizard é... Você tá errado. Charizard, eu acho B. Charizard, eu acho B também. Charizard, eu acho muito superestimado. Muito. Eu vou ter que quebrar as expectativas desse chat aí. Nada vai fazer eu mudar de opinião. Charizard Mega X é B também. O Y, aí é A. O Y é maneiro. O Y é maneiro. Não, não, não. Charizard X? S? Tá maluco? Tá maluco. Completamente maluco. Ah, 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 ah. Squirtle? S. Squirtle S. War Toto S. Blastoise vai ficar no B. Squirtle e War Toto é maneiro. Agora Blastoise, mano. Olha a cara desse bicho que não consegue dar um passo, velho. A cara do bicho aqui não consegue dar um passo, pô. O Mega Blastoise eu acho legal, velho. Ele tem um canhãozão nas costas. Eu acho ele bacana. Vai ficar no A. Acabou que todas as Mega Evoluções daqui ficaram no A, né? Menos a X. A X é ruim. Eu acho que o Katerpie é irado. D? S? C? S? Katerpie é S? Eu acho Katerpie A, tá? Eu acho Katerpie A. Junto com os iniciais aqui. Junto com as Mega Evoluções. Metapod, todo mundo sabe que é D, né? Não é possível. Metapod é D. Sim? Então tá bom. Então tá bom. Vamos pro próximo. Butterfree? Butterfree é S ou A? Ah, com certeza. Eu também acho que Butterfree é A, velho. Pra ser S tem que ser muito bonito, mano. Widow e Kakuna... Kakuna eu acho legal, tá? Kakuna eu vou deixar no C. Widow é D, né, rapaziada? Kakuna eu acho mais legal que o Metapod. Widow. Widow é maneiro. Widow é maneiro. Widow. O que vocês acham que é Widow? Widow... Eu digo que é um B ou um A, talvez. A? Ah, Widow A? Widow A, então. Vamos nessa. Mega Widow, velho. Mega Widow eu vou botar aqui no começo do A, velho. Não tem como. Mega Widow é muito maneiro, velho. Nossa, Mega Widow é muito irado. PJ. Agora o pessoal vai me matar, né? PJ. PJ não tem como, rapaziada. Eu não vou levar a opinião de vocês em consideração. PJ é B, pô. Não tem como. PJ é ruim. Pidi outro C. E Pidiote é B também, pô. Que isso? Tu olha pro Pidi e olha pro Pidiote e a única coisa que mudou é o topete, pô. S? Que S, cara? Tá maluco? É um pombo, velho. Agora o Mega Pidiote o bicho parece um super saiadinho, mano. O Mega Pidiote dá pra botar aqui, ó. Ah, quase um A. Quase um A. Quase um A. Quase, quase. Quase um A. No comecinho do B. Ratatá é A. Eu tô aqui pra causar também, né? Se não for pra causar, porra. Pra que que a gente faz a live, né? Ratatá é muito foda. Ratcate é C? Ratcate é C. Eu concordo. Ratcate é C. Ratcate é C. Eu prefiro Ratatá. Ratatá é muito foda. Spear é B? Spear é D, filho. Spear e Fior é B. É D de dado. D de... D de... De ruim. Spear e Fior não tem como, mano. Não, 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 não. É A? Nada, filho. Que A, velho. Ekans? O que que vocês acham que é Ekans? Ekans é D? Eu também não curto muito a Ekans. Eu digo que é C, mano. D é muito ruim pra Ekans, velho. D? Não, pô. Ekans é C, pô. Ekans não é tão ruim assim. Ekans é legalzinho. Só que... Ela é feia, né? C mais ou menos. E agora Arbok. Arbok é legal. Não dá pra dizer que Arbok é ruim. A? Ah, eu também acho que Arbok é A, tá? Na frente do Charizard. Rapaziada, vai me odiar pra caralho, né? Pikachu. Pikachu é B? Não, pô. Pikachu é legal, velho. Pikachu é legal. Pikachu é S. S? Será que é S? Pikachu mesmo? Cara, eu vou deixar junto com o Charmander. Raichu é foda. Eu já acho o Raichu pior do que o Pikachu. Raichu não é... Pô, Raichu D? Raichu... Raichu B. Raichu B, tá? Raichu B. Raichu B tá bom. Sanchu. Sanchu pra mim é A. 100%. 100%. Sanslash é S. Sanslash é S, pô. D? Tá maluco? Não, filho. Que isso? Sanslash é muito maneiro, velho. Agora é Nidoran Fêmea. Nidoran Fêmea eu vou botar no B, tá? Junto com a Nidorina e junto com a Nidoqueen. Não, 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 não. Nidoqueen é legal. Ela só não é muito ruim, pô. Não dá pra deixar no C e no D. Agora o Nidoran... Macho? Que isso, paizão? Nidoran macho é A. Nid... Esse aqui, foda-se, né? Esse aqui, B também. Foda-se. Ninguém liga pro Nidorino. Nidorino, foda-se. Nidoquen? Nidoquen é S, pô. Não. Nidoquen é S, pô. Quem discorda que o Nidoquen é S é maluco. Completamente pirado já. Tá dodói. Clefairy, foda-se. Tá? Foda-se. C. Clefairy, Clefairy... Fable, foda-se. Nem sei nem o nome. Não sei nem o nome. Agora a gente entrou, né? Que nem no vídeo. A gente entrou numa parte que é delicada. Não tem como, né? Não tem como, né? Alguém discorda? Que Vulpix é A e na Nintels é S? Na Nintels é S. Com certeza. Zubat é D? Zubat é irado. Agora o Golbat é D. Golbat é muito feio. O Odish é B. O Odish pode ser B mesmo. O Odish é bem neutro, né? Neutro. O Gloom C. E vai lhe plumear, né? Vai lhe plumear legal. Paras é Bzinho. Eu acho o Paras ruim, né, velho? Eu acho o Paras ruim. Mas o B é meio neutro, né? Eu vou deixar no C. Porque Paras e Parasect é muito ruim, pô. Agora entrou numa parte que eu gosto, mano. E eu acho Venonate A. Agora o Venomorph vai ter que permanecer no B, tadinho. Porque o Venomorph é meio acabado. Agora o Venonate A. Não tem nem o que falar aqui, né? Não tem nem o que falar. Todos concordam, né? Diglett D e Dugtrio é D também. Gato com Payday, mano. O Meow é o único da primeira gen que aprende Payday por level. Tá? Porque o Pikachu também aprende. Mas aí é outros 500. Mas aí o Meow é o único que aprende por level o Payday. S. S. O Meow aprende Payday, pô. O Meow aprende Payday. Isso já é o bastante, velho. Isso já é o bastante pra ele estar no S, né? E o Percê é normal demais, né? Vai pro B aqui. O que vocês acham do Psyduck? Psyduck é S? Psyduck é S? É S? Cara, eu não acho que Psyduck seja S, tá? Mas eu acho que ele é um A bem colocado. Um A bem colocado. Psyduck é um Nitorrinco, não um Pato. Tá bom, amigo. Por que o nome dele é Duck, então? O Golduck eu vou botar no C, tá? Porque é o Golduck, velho. O Golduck, mano, parece muito que tá faltando alguma coisa, velho. Porco Lutador é S? Eu não acho que o Monkey seja S. Eu acho que ele é um B. Mas o Primeape eu acho que é S. Não, não, pô. Tem Nine Tails Nidoqueen aqui, velho. Nidoking. Não, não tem como ser S, não. Vai ser aqui atrás do Psyduck. Tá maluco? Agora a gente entrou aqui, né, velho? Não tem o que discutir. Todos concordamos? Todos concordamos. Então tá bom. Poliweg? Poliweg eu acho interessante. Vou deixar no Neutro. Agora, Poliweal e Poliref eu acho desnecessário demais, velho. Poliweal até vai. Agora, Poliweal é muito desnecessário, mano. É o Poliweal bravo, pô. É o Poliweal que fez assim, ó. Fechou a cara, pô. Agora, Abra, né? Abra. Abra é S, né? Vocês dizem que Abra é A? Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Pior que eu... É, eu acho que dá pra ser A, dá pra ser A, dá pra ser A. KW é B. KW é feio demais, velho. Agora, Alakazan. Não tem outro lugar, né? Alakazan é A? Tá maluco? Mega Alakazan eu já não acho tudo isso, tá? O bicho é meio esquisito no Mega Alakazan. Mas eu vou deixar no B, será? Vou deixar no B o Mega Alakazan. Eu acho ele meio esquisito, pô. O Mega Alakazan é feio. É, velho, rapaziada. Não vai ter como. Uma champ é legalzinho, então vai pro B. Mas esses dois aqui, velho... Se alguém falar pra mim que gosta deles, eu vou mandar se internar, pô. Tá maluco? S? Tá maluco? Eu gosto deles? Meu Deus, velho. Olha, esses bichos são muito esquisitos, cara. Meu Deus. Rapaziada, vocês não têm salvação, velho. Esses daqui não vai ter como, né, gente? Esse daqui não vai ter como. Não vai ter como. Eu acho que o Victor Bell é maneiro. Agora, esses dois primeiro aqui... Ah, ah. Esses dois aqui é muito ruim. Agora, o Victor Bell, eu acho o A. Victor Bell é maneiro. Morati, até o Rapidash é B? Não, tá certo. Vá por reto. Tentacu é feio. Tentacu é feio. Tentacu é C. Tentacruel é um B bem colocado, tá? É um B bem colocado. Eu acho que ele, às vezes, até nem merecia um B, tá? O Tentacruel. Tentacruel é bom, mas, tipo... Ah, Geodude é B. Geodude é B. Graveler é C. E Golem é A. Golem é A. Golem é A. Golem é maneiro. Rapaziada, aqui não tem muito, né? Aqui não tem muito. Aqui não tem muito. Não tem muito o que falar aqui, né? Simplesmente, né? Não tem muito o que falar, né? Concordam? Concordam? Concordo com certeza? Exatamente, amo elas. E o Shine delas é indiscutivelmente lindo, né? Uma é azul, a outra é branco. Tá maluco. Slowpoke. Slowpoke eu acho A. Slowbro B. Magslobro... Eu tô maluco o Magslobro, né? Porra, D. Magnemite. Foda-se. 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 Quem não concorda é maluco. Magnemite, Magneton é... É... É D, pô. Farfetch. Farfetch eu acho legal, tá? Eu falei no meu vídeo que ninguém nunca usou Farfetch, mas o Farfetch é legal. Dá pra deixar no A. Não é tão ruim, é verdade. É, Farfetch é legal. Aqui... Aqui é maluquice. Aqui é maluquice também. Dodu e Dodriu é D. Quem não concorda, pô, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Pô, pelo amor de Deus. O Seal, eu digo que é um B. O Dilgong eu digo que é um C, porque não muda quase nada, né, pro Seal. Ele perde a boquinha, pô. A única coisa que ele perde é essa parte amarelinha na boquinha, pô. E acabou. Da onde eles tiram esse bicho, papo reto? O Grime... Cara, o Grime eu vou botar no A, tá? E o Mucky eu vou deixar no... Mano, não sei, velho. Tá maluco o Mucky? Credo. Mucky é S? Tá maluco? Credo. O Shellder... O Shellder... Mano, o Shellder é um B. O Cloyster... Já o Cloyster... Eu já usei o Cloyster competitivamente e o Cloyster é legal, pô. Eu criei um apego pelo Cloyster. Mas o Cloyster, eu confesso que não é um Pokémon tão legal assim. Então eu vou deixar ele no A. Mas ele é legal. Agora não vai ter como, né? Agora não vai ter como, né? Agora não vai ter como, né? Alguém aqui discorda? Alguém discorda disso? E aí, fantasmas? Que não? Mas, rapaziada, que isso? O Ghastly, o Haunter, o Gengar e o Mega Gengar são perfeitos, pô. São perfeitos? É a linha evolutiva perfeita, pô. Não tem como, não. Não, não tem como. Todos aqui são S. Onix, foda-se, né? O Onix é um C. Drauzi? Drauzi é C também. Agora o Hypno é um A. Hypno é A. Gengar é D. Ah, velho. Algum moderador pode dar ban no Arthur ali que falou que Gengar é D? Por favor, pode dar ban? Aqui tá liberado. Falar mal do Voltorb e do Crabby. Agora, Executor é B. Pelo amor de Deus. Execute, né? É B. Se alguém falar que esse ovo aqui é bom, pelo amor de Deus. E o Executor é A. Executor é A. Ele é muito maneiro. Cubone é A. Maruaki é A. Onix é S. Tá maluco? Onix é S. Quem que é esse pirata no meu chat, velho? Esses dois aqui, foda-se, né? Vamos deixar no B. Vamos deixar no B porque eu não quero apanhar nem pro Jet Li, nem pro Jack Chan, né? Lick Tang D. Foda-se. Coffin B. Wisin? Wisin A. Wisin A ou Wisin B? B? High Horn é A? A. Eu acho que é A mesmo. E o Raidon vai junto nessa, porque o Raidon é legal. Chansey. Chansey é B, mano. Kangaskhan é legal. Kangaskhan eu vou botar no B, mas o Mega Kangaskhan eu vou botar no A. Mega Kangaskhan é muito foda. Horse e Sidra, velho. Horse e Sidra. Os dois no B? Horse e Sidra? Eu vou botar no B mesmo. Eu pensei já. Agora, mano. Staryl e Starm é A. Mr. Mine é B. Sighter. Sighter é S, né? Sighter é S. Jinx é D. Jinx é D menos. Se desse pra eu botar mais aqui, eu botava. Electabuzz é B. Electabuzz é Feinho, pô. E o Magmar é C, né, gente? Ô, que isso? Baseado. O bicho tem uma bunda na cabeça. Pinsir, foda-se. Pinsir é D. Pinsir é Feio Demais. E o Mega Pinsir é... É B, né? Mega Pinsir até que é legal. Taurus. Taurus é... Alguém gosta do Taurus? Fala pra mim. Eu gosto. Meu signo é Touro. É B, né? É D, né? Com certeza é D. Agora, Magikarp a gente vai ter que botar no A. Magikarp a gente vai ter que botar no A. E o Gyarados no S, né? Não vou nem perguntar pra vocês se vocês concordam. Isso aqui não tem discussão. É... Mega Gyarados eu vou deixar no A. Porque ele é... Ele não é tão maneiro que nem o Gyarados. Lapras. Lapras é A também. Eu sei que tem gente que gosta muito do Lapras. Mas eu não sou uma delas, tá? Dito eu acho foda. Dito é A. Dito é A. Dito é A, pô. Yves é S. Ah, Vaporeon. É... Jouton. Jouton é A. Ah... E o Flareon é S também. Flareon é S. Só que não vai lá pra frente, né? Vocês concordam com a linha evolutiva do Yves? O Vaporeon aqui na frente. O Yves. E o Flareon aqui. E o Jouton aqui. Porygon. Porygon eu vou botar B. Não, vou botar A. Porygon é legal. É... Uma Knight ou uma Star eu vou deixar no C. Kabuto eu vou deixar no C. E o Kabutops eu vou deixar no B. Aerodacto eu vou ter que ser obrigado eu vou botar no A, né? Mega Aerodactyl. Mega Aerodactyl eu vou deixar no B. Eu não acho o Mega Aerodactyl melhor que o Aerodactyl não, pô. Snorlax é S, pô. Snorlax é S. Alguém vai dizer que não? Tá. Foi o que eu pensei. Articunus é... Articunus é S, pô. Articunus é S. Zapdos. O Zapdos é B, pô. Zapdos A. Vocês acham Zapdos A? Ah, velho. Eu vou botar o Zapdos no A só porque ele é lendário, pô. Parece um frango assado. O Moutris é um frango assado completamente, velho. O Moutris é C. Alguém? Alguém? Alguém discorda do Dratini e do Dragonair no S? Dratini e Dragonair S. Esse daqui a gente vai brigar, pô. Esse daqui a gente vai brigar. Dragonite pra mim é B. Pra mim ele é um S aqui junto com o Raio Chupo. Aqui junto com a Elite aqui. Fazendo parte da Elite, tá ligado? A Elite do B. A Elite do B. Porque ele não é lá essas coisas também, pô. Mewtwo é S. Mewtwo é S. Sem mais. Mewtwo é S. Mewtwo lutador é D, pô. Essa aqui é uma aberração. Isso aqui é uma aberração, pô. Mega Mewtwo e eu acho A, tá? Esse daqui é maneiro. Agora, esse daqui é bizarro de feio, pô. Mew S mais. Mew. Ele vai ficar aqui no começo, pô. Junto com o Vapor e com o Bassauro. Ficou assim essa tier list. Alguém nesse chat discorda dessa tier list? Se discordar é bando. E aí, fantasmas?